Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Musa Capital aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremel, co-fundador da Musa, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Seis dicas fundamentais que você deve atentar na hora de comprar algum título de renda fixa, seja ele um CDB, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, um Adventure, todos os cuidados que você deve ter na hora de fazer, então, a compra de algum título de renda fixa para que você não erre a mão e acabe tendo algum tipo de dessabor com esse investimento que é um investimento tão queridinho aí da população brasileira. Tá certo? O vídeo de hoje, então, é imperdível. Assiste ele até o final, que você não vai se arrepender com essas seis dicas que eu vou passar aqui. Antes da gente começar o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo que eu, o Matheus e o Gustavo estamos gravando aqui com conteúdo de qualidade, tudo que você precisa saber em relação a planejamento financeiro, investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos, seguros, planejamento tributário, planejamento sucessório e alguns extras em relação à educação financeira. Ativou o sininho, se inscreveu? Então, vamos ao vídeo. Pessoal, cinco dicas e mais um bônus em relação a cuidados que você deve ter em relação à compra de ativos de renda fixa. Basicamente, primeira delas, cuidado com os ativos com alto retorno, ou seja, com alta rentabilidade. Parece estranho a gente começar falando aqui o vídeo que o primeiro cuidado que a gente deve ter são os ativos que dão maior rentabilidade. Mas, Stéfono, a gente não deveria comprar os ativos que dão melhor retorno? Sim, a gente deve sempre buscar a melhor rentabilidade possível, atrelado ao risco que a gente está disposto a correr. Então, tem que cuidar, porque nem sempre o ativo que dá mais retorno, ele está te proporcionando a melhor relação risco-retorno. Muitas vezes, aquele ativo de renda fixa que é o que dá a maior rentabilidade, ele também tem um risco atrelado muito maior do que um outro que não tivesse uma questão de uma rentabilidade tão alta. Então, entenda que mesmo sendo um ativo de renda fixa, mesmo eventualmente com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, os ativos de renda fixa têm diferenças, eles têm ativos com mais e menos risco. Sim, um banco pode quebrar. Então, por exemplo, eu compro um CDB do Banco A e o Banco A vem à falência, eu posso, obviamente, não receber integralmente aquilo que eu investi, ou seja, o meu principal. Um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, quebrou na crise imobiliária americana de 2008. Se eu não me engano, ele era o quinto maior banco americano e, ainda assim, ele veio à falência. Então, a gente tem que cuidar com esses ativos que pagam rentabilidades altas, porque eles também envolvem um risco maior. Por que isso acontece de fato? Como que o banco, na maior parte das vezes, ganha dinheiro? Ele capta dinheiro de investidores a uma taxa tal, que ele vai dar de retorno, e, obviamente, ele bota um spread em cima. Digamos que ele venda um título prefixado a 10% ao ano para o investidor. O investidor faz o seu investimento, o banco vai pagar 10% ao ano para esse investidor. O que o banco faz com esse dinheiro que ele captou? Ele vai emprestar a 15% ao ano, a 20% ao ano, para um outro investidor. Então, é assim que o banco ganha dinheiro. Qual que é o problema? Por que alguns bancos pagam mais retornos e outros bancos pagam menos retornos? Aquele banco, muitas vezes, que tem uma facilidade para captar recursos, para captar dinheiro de investidores, ele se dá o luxo de não pagar tanto em termos de retorno, porque ele tem bastante demanda. Ou seja, ele pode pagar menos, que isso já é suficiente para a carteira que ele tem. Agora, um banco menor, que não está tendo uma saúde financeira tão boa, ele tem dificuldade na captação de investidores, na captação de recursos para poder, daí, investir para outras pessoas. E esse banco, o que ele faz? Para incentivar os seus investidores a investir e comprar os seus CDBs, por exemplo, ele coloca uma taxa mais alta. Só que esse banco, ao fazer isso, ele tem uma margem menor, ele vai ter um spread menor. E isso, por consequência, pode dar certo, se o banco conseguir montar uma operação e, enfim, se capitalizar em cima desses valores que ele está emprestando, como pode dar errado e o banco vira a quebrar. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a esses ativos que pagam retornos muito elevados. Você tem vários investidores, você pode ser um deles, que seleciona a compra dos seus ativos de renda fixa pela rentabilidade, nem olha nada mais do que isso. Então, tenha cuidado, porque geralmente aqueles que fazem, que entregam, de fato, o maior retorno, podem envolver também um maior risco. Outra questão que eu quero comentar aqui, basicamente, sobre aqueles CDBs, aqueles ativos promocionais que algumas corretoras oferecem. Por exemplo, invista aqui, abra a conta aqui, invista 200% de CDI. Uma rentabilidade muito fora da média. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, então, está aqui em cima, é só clicar e acessar esse vídeo, depois que acabar aqui a explicação. Mas, basicamente, esse CDB promocional é um período curto de investimento que você vai ter acesso a essa rentabilidade. Geralmente, é um período de três meses que as corretoras estão oferecendo. E é limitado o valor também. Você vai poder investir R$2, R$3, R$4 mil só nesse CDB. Eu não sei se faz tanto sentido. A não ser que você já ia, de fato, abrir a conta naquela corretora, você já ia botar todos os investimentos lá. Agora, abrir a conta na corretora só para isso não faz tanto sentido, mas acessa o vídeo que vai ter uma explicação bem mais completa. Segunda dica importante, rentabilidade baixa. Assim como eu tenho que tomar cuidado com aqueles ativos que têm uma rentabilidade exorbitante, eu tenho que tomar cuidado com aqueles ativos que não rendem nada ou que rendem muito pouco. Por exemplo, um CDB de um grande banco que me pague 80% de CDI, faz sentido? Vamos parar para pensar. Um banco é uma instituição privada. Ele tem um determinado tamanho. Mesmo os grandes bancos do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú, ele tem um determinado tamanho. Será que esse banco, por exemplo, é maior ou menor que o governo federal? Que é um título público do governo. O que é maior, o governo ou o banco? O governo vai ser muito maior que uma instituição privada. E o que acontece? Se um título de um bancário, por exemplo, um CDB de um grande banco, me paga 80% de CDI em termos de retorno, por que não faz mais sentido eu investir para algo que seja mais seguro, como o caso do Tesouro Selic, que me renderia, por exemplo, 100% de CDI? Então, acho que uma boa métrica de referência em relação à rentabilidade baixa é a gente comparar os retornos dos títulos de renda fixa que a gente está comprando, como eu falei, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, Deventures, com o retorno que o título público está pagando. O título público federal, Tesouro Direto, é o ativo mais conservador de renda fixa que existe no mercado. Se eu vou comprar um ativo de uma instituição menor, como um banco, como uma empresa, uma dívida de empresa ou de banco, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Se eu estou botando mais risco ao comprar de uma empresa menor, eu tenho que buscar um retorno também maior do que o título público. Então, esse cuidado é importante. Eu tenho que comparar o retorno dos ativos que eu estou comprando bancários ou de empresas com o retorno dos títulos públicos. Só faz sentido eu comprar se for maior. Se não for maior, então eu compro o título público que vai ser um título mais seguro e vai estar me rendendo mais. Então, essa comparação é importante para fins de tanto cuidado, na dívida número 1 que eu dei, em relação aos ativos que pagam altas rentabilidades, contra os ativos que pagam baixas rentabilidades. Terceiro, compare ativos de mesma classe. Então, por exemplo, ao fazer a seleção da minha carteira de ativos de renda fixa, eu tenho que comparar os retornos de ativos que sejam pós-fixados. Por exemplo, 110% de CDI. Eu vou comparar ativos que tenham esse mesmo tipo de estrutura. Eu vou comparar os que são pós-fixados a um percentual de CDI com ativos pós-fixados a um percentual de CDI. Eu vou comparar um ativo pré-fixado com outro ativo pré-fixado. Eu vou comparar um ativo híbrido que tem uma parte pós-fixada, por exemplo, um IPCA+, CDB e IPCA mais 5. Ele tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, e uma parte pré-fixada, que é esse mais 5. Então, basicamente, ele é um ativo híbrido. Sempre tem que comparar banana com banana e maçã com maçã na hora da gente fazer análise desses investimentos. E o que é legal? Digamos que dois bancos têm o mesmo tipo de retorno. Tem um banco que está me pagando 110% de CDI no CDB com vencimento em dois anos, e um outro banco que está me pagando 110% de CDI com vencimento também em dois anos. Ou seja, mesmo prazo, mesmo retorno. O que pode ser um critério de desempate entre esses dois bancos para eu escolher qual banco eu compro ou não? Já estou comparando banana com banana, que é mesmo vencimento, mesmo tipo de produto. Pós-fixado com pós-fixado, mesmo vencimento. Como é que eu diferencio um do outro? Se é um banco A e um banco B? É importante a gente buscar informações sobre a estrutura e solidez financeira dessas instituições. Tem uma ferramenta que se chama Banco Data, até vai abrir aqui a tela, vai mostrar. Você pode digitar o nome do banco, é uma ferramenta gratuita, a gente não ganha nada com isso, eu só estou recomendando e falando dela aqui, porque é uma ferramenta gratuita e pode ser muito útil e acessível a qualquer investidor. No Banco Data, você coloca o nome da instituição financeira e você pode comparar a saúde financeira das duas instituições. Lembrando que, para um banco ser saudável, o seu índice de basileia tem que ser o maior possível e, obviamente, também o seu índice de imobilização ser o menor possível, ter menos ativos imobilizados e maior basileia. Comparar dois bancos nessas estruturas, eu vou conseguir chegar a entender qual banco que é mais saudável que o outro. Mas de uma forma também um pouco mais fácil, que são as agências de rating, as casas de análise de risco, tem três grandes, três empresas famosas e mundiais que fazem esse tipo de classificação de riscos com base na estrutura de saúde financeira das instituições, que é a Moods, a Standard & Poor e a Fitch. Então, são as três instituições que nós temos, a Moods, a Standard & Poor e a Fitch. Elas fazem uma análise de risco, fazem, então, um ranking com o potencial risco de default ou, obviamente, estrutura e solidariedade financeira que essa instituição tenha em relação ao seu balanço, aos seus números e tudo mais e tem uma classificação imediata também. Eu vou deixar aqui e olhem na imagem que elas geralmente classificam triple A e a mais sólida até vai decrescendo, até lá D para baixo, que seria, então, um risco de default alto. Vejam bem que, em determinado momento na tabela aqui, cada uma tem um tipo de classificação. Uma é A mais, outra é B mais, outra é BBB, enfim. Elas têm diferentes tipos de classificação, mas todas elas têm uma padronização em relação ao que é grau de investimento e o que não é grau de investimento. Grau de investimento são ativos que são mais seguros e que têm mais potencial de entregar e cumprir o contrato que eles estão estabelecendo. Por exemplo, o CDB ser cumprido e honrado até o final. Um título que não tem grau de investimento, ele se sujeita, então, a um risco maior de default. Então, vejam que na tabelinha que eu estou mostrando aqui, nessa imagem, grau de investimento é geralmente do BBB para cima e, enfim, da linha aqui para cima e também para baixo já não tem grau de investimento. Então, o que a gente procura? Olhar o banco data, ver o índice de Basileia, ver a imobilização, ver aqui com base na classificação que as casas de análise e rating determinaram se tem grau de investimento ou não, já pode ser um fator determinante entre o banco A e o banco B. Sempre lembrando de comparar banana com banana e maçã com maçã. Então, essa foi a dica número três. Dica número quatro, prazo do investimento. Cuidado! Ativos de renda fixa, a maior parte deles, você não tem liquidez até a data de vencimento do ativo. Por exemplo, o CDB, na hora que você vai comprar, vou pegar o CDB que é o mais comum, é bancário, é um produto bancário. Ah, tem vencimento para um ano, para dois anos, para três anos, para quatro anos, para cinco anos. Tem várias opções de títulos. E cuidado, você até eventualmente pode se desfazer antes da data de vencimento e tentar vender no mercado secundário, mas a chance de você ter prejuízo ao fazer uma venda no mercado secundário, ela pode ser alta, devido à questão da marcação a mercado, que é conteúdo para outro vídeo. Mas existe, então, essa questão da marcação a mercado. Você tem que considerar que quando você compra um título de renda fixa, você tem que considerar que você vai carregar ele até a sua data de vencimento. Então, cuidado para, na hora que você for comprar, estabelecer a compra dos ativos de renda fixa de acordo com o momento que você pretende utilizar aquele capital. Por exemplo, eu preciso desse capital em três, quatro meses, talvez um ativo de liquidez diária faça mais sentido. Ah, não, mas é um capital para minha aposentadoria, para longuíssimo prazo. Talvez comprar um título que tenha vencimento de cinco anos ou mais não seja um problema. Então, cuidado com o prazo de vencimento, porque vai ter ativos que você eventualmente até consegue se desfazer antes, a chance de você se desfazer com prejuízo é alta, mas vai ter ativos que você vai conseguir ter liquidez. Então, assim, tem que ver o que faz mais sentido para o momento que você quer utilizar aquele capital que você está investindo. Então, tome esse cuidado. Cinco, fundo garantidor de crédito. Eu não vou entrar aqui muito nos pormenores do fundo garantidor de crédito. Basicamente, os ativos bancários em si têm essa cobertura do fundo garantidor de crédito. A gente tem um vídeo que fala só sobre o FGC, então está aqui em cima. Acesse o vídeo depois se você tem curiosidade sobre o que é o FGC e como ele funciona. O Matheus gravou um vídeo super interessante. Mas, em resumo, o FGC é uma entidade privada que tem o objetivo de, caso um banco venha a quebrar, que possa, então, essa entidade privada, proteger os investidores. Ou seja, ele tem o intuito de proteger de eventuais pequenas quebras de bancos. Então, ele consegue honrar aqueles contratos que o banco tinha firmado. Então, tem alguns ativos que têm esse fundo garantidor de crédito. Principalmente, os ativos bancários, como CDBs, LCIs, LCAs, têm essa proteção. Tem outros também, mas, basicamente, esses são os principais. O que a gente tem que ter de cuidado? O FGC é limitado a R$1 milhão por CPF. Ou seja, no CPF do Stefano, eu posso investir até R$1 milhão que eu vou ter cobertura do FGC. Mas tem um pega-ratão, a gente tem que ter cuidado. É R$1 milhão no CPF do Stefano, mas ele é limitado a R$250 mil por instituição. Ou seja, se eu investir R$1 milhão no Itaú e o Itaú quebrar, o FGC só me protege de R$250 mil. Os outros R$750 mil estão descobertos. Então, é R$250 mil por instituição, sendo R$1 milhão por CPF. Agora, se eu tenho R$1 milhão que eu quero investir em renda fixa, eu boto R$250 mil no Itaú, R$250 mil no Bradesco, R$250 mil no Banco do Brasil e R$250 mil na Caixa. Eu estou protegido pelo FGC? Sim, até o limite de R$1 milhão eu vou estar protegido pelo FGC. E como distribuir R$250 mil no máximo em cada instituição, eu vou ter essa segurança. Mas, pessoal, muito cuidado e vem comigo, presta atenção nisso. O FGC não é uma questão pública. Se o FGC quebrar, você vai perder o seu capital. E já aconteceu isso no exterior. Quando o Lehman Brothers quebrou em 2008, como eu comentei, o FGC americano quebrou também. E aí, obviamente, teve vários investidores que não tiveram seus contratos honrados, devido ao fato do banco ter quebrado, e, obviamente, devido ao fato do FGC não ter dado conta em relação a essa quebra-quebra. Ou seja, se a gente tiver uma falência do sistema bancário nacional, lógico que o FGC não vai dar conta. O FGC dá conta para pequenas quebras de pequenos bancos. Um bancão vir a quebrar é um problema enorme e o FGC não vai dar conta. É por isso que a gente não deve comprar os ativos com maior rentabilidade, a gente deve buscar comprar ativos que tenham grau de investimento e ter se cuidado na compra de ativos de renda fixa, porque existe um risco por trás também. Não é interminável. Então, assim, não é infinita a segurança. Então, assim, tem o FGC, é uma ferramenta que pode, podemos contar, que vai ser utilizada, mas ela também não é infinita. Ela tem as suas limitações e pode, eventualmente, até mesmo não cobrir na integralidade aquilo que a gente imagina. E, obviamente, também o FGC, assim, digamos que eu tenho um CDB de um banco pequeno e o banco pequeno quebrou, o FGC não é assim, amanhã o dinheiro está na minha conta, não. Tem todo um processo que é feito, vai demorar. Enquanto o banco declarou ali a falência que não vai arrancar o contrato até o acionamento do FGC, o teu recurso fica parado, ele para de render. E dinheiro parado é dinheiro que eu estou deixando de investir, deixando de render. Então, por consequência, eu estou perdendo dinheiro também com isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado e ser bem criterioso na escolha dos ativos de renda fixa que a gente compra e que a gente bota em carteira, em portfólio. E, por fim, a dica final que eu quero trazer aqui é cuidado com os ativos pré-fixados. Basicamente, as pessoas gostam daquele 1% ao ano, 1% ao ano não, desculpe, 1% ao mês, mas um ativo pré-fixado, por exemplo, uma cenária atual que tem várias, que a gente está com uma taxa de juros atualmente, aqui na hora que eu gravo o vídeo, a 13,75% ao ano, essa ali que está considerada relativamente alta, um ativo pré-fixado a 13% ao ano pode ser um bom investimento ou pode ser um mau investimento. Tudo reflete também em quanto está a taxa de juros no momento que eu estou carregando esse ativo e também em quanto está a inflação, porque não adianta nada eu ter um ativo que me renda 1% ao mês, 13% ao ano, pouco mais de 1% ao mês, mas que a inflação está dando 14% ao ano. Eu estou perdendo dinheiro para a inflação, então isso não é um bom investimento. Agora, por um outro lado, o pré-fixado pode ser um ativo bem interessante no cenário que eu comprei o pré-fixado por 6 anos, a uma taxa de 15%, e a taxa de juros caiu para 3%, eu estou tendo um ganho em relação ao momento da taxa de juros elevadíssimo, são mais de 10% de retorno em cima, se eu eventualmente vender esse pré-fixado no mercado secundário, eu posso ter um grande ganho. Então, assim, o pré-fixado pode ser uma ferramenta bem interessante, mas ele também pode ser um ativo que venha a prejudicar consideravelmente o teu portfólio, porque você vai pré-fixar aquela taxa, você vai ter aquela taxa que foi combinada anualmente. Se for uma taxa alta e a inflação for baixa, você mandou bem, mas se a inflação explode, como o Brasil muitas vezes tem um risco alto de inflação, a gente pode perder bastante dinheiro, então tem que ter esse cuidado com os ativos pré-fixados. Pessoal, a ideia do vídeo de hoje foi compartilhar 6 dicas fundamentais que eu quis fazer de forma bem completa para você tomar um cuidado forte na hora de comprar ativos de renda fixa e se você atentar para essas 6 questões, com certeza você vai conseguir ter uma compra mais criteriosa e mais assertiva nos ativos de renda fixa que você coloca dentro do seu portfólio de investimentos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se gostaram, se ficaram até o final, deixem o seu like aqui embaixo e se você tem interesse de receber uma consultoria de investimentos, a gente presta esse serviço aqui na Musa, é só acessar www.musacapital.com.br, preencher ali o formulário que eu ou alguém do nosso time aqui de planejadores financeiros vai entrar em contato contigo e vai te ajudar a fazer a melhor seleção dos ativos do teu portfólio. A gente faz isso de forma individualizada e totalmente customizada ao perfil realidade e necessidade de cada um, selecionando os melhores ativos para cada perfil, seja uma pessoa mais arrojada incluindo renda variável, uma pessoa mais conservadora pegando os melhores ativos possíveis de renda fixa. Se você tem interesse em conhecer, é só entrar em contato que vai ser um prazer te ajudar nesse processo. E se você tem alguma dúvida, se algo não foi esclarecido aqui no vídeo, deixe seu comentário que vai ser um prazer também poder esclarecer essa questão. Tá certo? Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau!